Apesar de não oferecer muitos benefícios, o cartão Suns Club Itaucard Mastercard Gold é uma boa opção para quem está procurando um cartão livre de anuidade. Contudo, por ser um cartão Mastercard Gold, ele oferece algumas vantagens interessantes pelo lado da bandeira, como seguro-proteção compras, seguro-proteção preço, Mastercard Surpreenda, Global Service Mastercard e Garantia Estendida Original. Já em relação aos benefícios do cartão, fica por conta do Itaú, que oferece 30% de desconto em mais de 30 lojas parceiras, além de 50% de desconto nos cinemas parceiros. Outro ponto interessante é a anuidade, já que ela é totalmente gratuita, e os cartões adicionais também ficam livres dessa cobrança. Lembrando que o titular pode solicitar até 4 cartões adicionais. Através do aplicativo Itaucard, você consulta os dados importantes do seu cartão, como fatura, limites e outros dados. E o aplicativo está disponível para Android e iOS em suas respectivas lojas de aplicativo. A solicitação do cartão Suns Itaú Mastercard Gold pode ser feita no site oficial do Itaú ou na nossa página do produto Suns Clube e é só clicar em solicitar o cartão. Espero que o nosso vídeo tenha tirado as suas dúvidas sobre o cartão do Suns. Qualquer outra dúvida, a gente continua descomplicando os bancos.